Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de um tema que é muito recorrente, as pessoas costumam trazer a lógica para cima da mesa, portanto, o que é algo não ter lógica, vou fazer uma reflexão filosófica acerca disso. Dou sempre a sua gestão no começo dos vídeos para se inscreverem no canal, para verem o resto dos vídeos, acompanhar o meu trabalho. Aproveito para dizer, para informar que, dia 26 de março, às 4 da tarde, na Biblioteca Municipal de Vagues, são lançamentos desta obra, um ensaio sobre a atitude filosófica, uma obra da minha autoria, o que é ter uma atitude filosófica perante a vida. Portanto, dia 26 de março de 2022, às 4 da tarde, na Biblioteca Municipal de Vagues, que fica no Distrito de Taveiro, Portugal. Portanto, vamos lá fazer uma pequena reflexão filosófica acerca de lógica. O que é algo ter lógica e não ter lógica? Primeiro, quero dizer que, principalmente para quem estudou lógica e filosofia, que não é uma abordagem convencional, uma abordagem normal, aquela que eu quero fazer. Eu já escrevi acerca da questão do que é a micrológica, a macrológica. Em geral, quando uma pessoa trata de lógica, uma pessoa analisa argumentos, analisa a relação entre argumentos, conclusão, premissas, a relação entre premissas, conclusões, tanto na lógica formal como na lógica informal, analisa as falácias, tanto formais como informais. Portanto, é uma abordagem micrológica que uma pessoa vai às proposições. Mas esta abordagem que eu quero fazer é uma perspectiva da macrológica. É um assunto que eu trabalho e que eu publiquei, eu falei sobre ele na publicação da obra, Reflexões Filosóficas, volume 2, ou então Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, volume 2, ou Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Também está lá incluída essa parte. Em que eu falo sobre micrológica e macrológica, para perceberem. Portanto, o enquadramento é diferente. Nós temos de desformatar a nossa forma de relacionar com a lógica nesta perspectiva para compreendermos. Não nós vamos com os vícios, que não tem nada de mal a análise da micrológica, é importante, mas vamos com a vontade de ver e de compreender a macrológica com a mesma noção com que compreendemos a micrológica, mas é uma abordagem diferente. Apesar de para a macrológica, a micrológica é importante. Para analisar, para perceber a lógica, entre aspas, em geral, de uma teoria, de uma ideia, de uma ideologia, de um sistema, é importante a micrológica para analisar determinados argumentos, determinadas conclusões, relações entre premissas e conclusões. Pronto. Vou tentar ter uma linguagem simples. Então vamos lá. Desde que eu era pequeninito, eu reparava que às vezes as pessoas diziam que algo tinha lógica, que não tinha lógica. Principalmente diziam, isto não tem lógica nenhuma, isto não tem sentido nenhum, isto é um absurdo. Colocavam o rótulo a determinados assuntos, teorias, ideias e ideologias, porque eu sempre gostei de estudar coisas diferentes, além de estudar a filosofia, a ciência, a espiritualidade, sempre gostei de conhecimento, sempre gostei de procurar conhecimento. E se eu trazia assuntos, se eu via outras pessoas a trazerem assuntos para cima da mesa, eu sempre fui muito atento ao comportamento humano. E a desconstrução do comportamento humano, compreender o porquê das coisas, eu reparava que muita gente, por causa de bloqueios, de apegos intelectuais, seja o que for, colocava o rótulo, trazia a lógica para cima da mesa. Eu criei esta teoria da logicidade, ainda estava a estudar a filosofia na universidade, entre 2012 e 2015. E as pessoas traziam a lógica para cima da mesa com rótulos. Não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhum, isso é um absurdo, quando a teoria, de alguma maneira, ou a ideia, a ideologia, seja o que for, mexia com o próprio sistema de crenças. Portanto, quando aparece alguma ideia, uma teoria, ideologia, seja o que for, que mexe com o próprio sistema de crenças, que pode avalar o próprio sistema de crenças, que pode provocar um desconforto intelectual, muitas vezes as pessoas precipitam, se tem lógica nenhuma, se tem sentido nenhum, às vezes ridicularizam. E uma pessoa vai a ver, pode questionar essa pessoa, ou repara no tipo de conhecimento que a pessoa tem acerca dessa teoria, ideia, ideologia, seja o que for, que possa estar a tentar destruir, ou seja, não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, não tem... que é um absurdo, que são juízes lógicos, no fundo isto é realizar um juízo lógico. Dentro do enquadramento que eu falo, acerca disto, na obra também Felicidade Aplicada à Consciência e Felicidade, e na obra Reflexões Filosóficas, essa é a Felicidade Vol. 2, ele vai saber o que é que a pessoa sabe acerca do assunto, é nada, muitas vezes. Então, a pessoa não sabe quase nada acerca de um crinado assunto, ideia, teoria, ideologia, seja o que for, mas, no entanto, acha que tem condições para colocar o rótulo, dizer que tem lógica, não tem lógica, não tem sentido, não tem sentido, é um absurdo ou não é um absurdo. Tudo bem, é o que acontece sempre na consciência da pessoa, mas é importante nós fazermos uma reflexão filosófica acerca disso, e desconstruirmos este tipo de comportamento humano, que pode acontecer a qualquer pessoa. Portanto, dentro desta perspectiva, eu criei uma teoria, que eu chamo, uma teoria que tem a ver com uma macrológica, macrovisão das coisas. Nós temos, por exemplo, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, uma pessoa vai estudar uma perspectiva de uma macrológica, a lógica entre todos os assuntos, as teorias, as cálculos, tudo o que está ali envolvido. Para nós podemos julgar se algo tem lógica ou não tem lógica, se tem sentido ou não tem sentido, se é um absurdo ou não é um absurdo, é importante nós conhecermos a totalidade, seja ela qual for, se é possível, de uma teoria. Se nós não conhecermos a totalidade, minimamente, nós não teremos condições em absoluto para colocar o rótulo de tem sentido ou não tem sentido, tem lógica ou não tem lógica, é um absurdo ou não é um absurdo. É importante nós conhecermos a totalidade, porque a lógica de uma determinada teoria só se poderá sustentar pela totalidade, pela consciência da sua totalidade. Por exemplo, se eu vejo uma teoria, um cálculo, 2 mais 2 é igual a 4. Isto é de forma simples. As teorias em geral, as ideias, as ideologias, seja o que for, que têm por supor argumentos de uma maneira ou de outra, senão não se pode enquadrar na leitura da lógica, entre aspas, argumentos vales ou invalos para podermos ler, implícitos ou explícitos, 2 mais 2 é igual, 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Eu posso achar estranho, se eu desconhecer os elementos mais 4, achar estranho que 2 mais 2 não é igual a 8. Para 2 mais 2 fazer sentido, 2 mais 2 é igual a 8, teria que ter lá o mais 4. Só que nós, ao não conhecermos a totalidade da equação, isto é uma coisa simples, é mais fácil para compreender, se nós não tivermos conhecimento do mais 4, o é igual a 8 poderá não fazer sentido. Agora, se eu conhecer a totalidade da equação, 2 mais 2 mais 4 é igual a 8, para mim fará sentido. Então, eu ao conhecer a totalidade, fará sentido aquilo ter lógica, fará sentido eu achar que aquilo tem lógica. Mas se eu não conhecer a totalidade desta pequena equação, que é uma coisa muito simples, eu poderei achar que o é igual a 8 não faz sentido nenhum, tem lógica nenhum, é um absurdo. Isto significa que eu, por estar a ignorar algumas variáveis, alguns elementos de um determinado sistema lógico, de uma determinada equação, por exemplo, poderá fazer com que eu ache que algo não tem lógica, quando poderá até ter lógica se eu conhecesse a totalidade, poderia achar que tem lógica, identificar. A logicidade dessa própria equação. E isto acontece com todas as ideias, teorias e ideologias, de uma maneira ou outra, que podem ter mais ou menos lógica, nem tudo é lógica, também às vezes com referências empíricas objetivas, estudo da ciência e todo esse tipo de coisas. Quando é que nós temos condições para considerar com tanta certeza e tanta convicção que algo tem lógica ou não tem lógica? Que tem sentido ou não tem sentido, que é absurdo ou não é absurdo? Então, para isso, eu te criei os três princípios fundamentais da lógica, de uma teoria da logicidade, que nos obriga com a principal motivação a obrigar-nos a relacionar com a nossa própria ignorância quando tentamos analisar a lógica determinada de teoria, ideia, ideologia, seja o que for. Esses são a diversidade elementar, mas um sistema lógico precisa ter diversos elementos para se constituir enquanto tal, a congruência correlativa precisam ser coerentes entre eles, entre estes diversos elementos que constituem, uma teoria, por exemplo, e precisa de uma sustentação pela totalidade, mesmo de todos estes elementos, destes diversos elementos em correlação, que deverá ser coerente. Isto é quase utópico, porque a realidade é muito complexa, tem vários elementos, há coisas que podem fazer sentido, outras que não fazem tanto sentido, há argumentos mais válidos e argumentos menos válidos em cada teoria, mas nós, para percebermos a globalidade, temos de compreender a sustentação pela totalidade, temos de procurar a sustentação pela totalidade. Isto obriga-nos a estudar, obriga-nos a investigar, obriga-nos a procurar os conhecimentos e identificar eventuais falácias e erros empíricos, seja o que for da experiência. Isto obriga-nos a relacionar com a nossa própria ignorância. Portanto, antes de nós colocarmos o rótulo de algo que tem lógico, não tem lógico, em sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não um absurdo, nós conhecemos a sustentação pela totalidade, mesmo que ela seja utópica, nós procuramos conhecimento acerca do assunto, nós investigamos, estudamos, ou simplesmente colocamos o rótulo porque nos é mais confortável em termos intelectuais, emocionais, porque alguma coisa mexe com o nosso sistema de crenças e como nós não queremos abanar o nosso sistema de crenças, é mais fácil colocar o rótulo e chutar para canto. Uma pessoa colocar o rótulo e ridicularizar, sem sentido nenhum, sem lógica nenhuma, é um absurdo. Uma pessoa muitas vezes faz isto e nem estuda nem investiga o assunto. É só porque ele dá uma maneira, mexe com o nosso sistema de crenças e nós queremos chutar para canto. E às vezes até ridicularizá-me. E isto é muito comum entre as pessoas, teorias, ideias, ideologias que aparecem, nós convivemos com pessoas diferentes, crenças diferentes, redes sociais, estamos sempre a descobrir coisas novas e como é que nós nos relacionamos com isso? Colocamos logo o rótulo que não tem sentido nenhum, que não tem lógica nenhuma, que é um absurdo? Ou estudamos? O nosso principal motivo é colocar um juízo lógico ou procurar conhecer a hipotética sustentação pela totalidade que essa teoria poderá ter? Porque eu poderei ter precisado de muitos conhecimentos para perceber se algo tem mesmo lógica ou não. Senão eu admito enquanto possibilidade. poderá ter lógica, poderá não ter. Porque é muito diferente eu admitir como possibilidade que eu ter certeza absoluta que algo tem lógica ou que não tem lógica. E é isto que eu quero deixar, esta semente que eu quero deixar de dúvida. A semente da nossa necessidade de compreensão, de estudo, de investigação acerca de determinados assuntos em vez de fugirmos dele. Porque quando nós temos um conservadorismo intelectual inconsciente, quando nós temos bloqueios e apegos intelectuais, é muito fácil nós para nos protegemos, para continuarmos a pensar de uma maneira, para continuarmos numa zona, numa bolha de conforto intelectual, tudo que aparece diferente, contrário, contraditório, a alteridade intelectual, nós para nos protegemos para não ter lógica nenhuma. Colocamos logo o rosto. Não ter lógica nenhuma, não ter sentido nenhuma, é um absurdo. E deixamos, e soltamos aquilo para canto. E trazemos a lógica para cima da mesa, de forma aturpada, e soltamos para canto. E eu não creio que isto seja positivo, nem construtivo, nem produtivo para a nossa consciência. E é neste encontramento que eu quero deixar esta reflexão filosófica. Portanto, princípios fundamentais da lógica dentro desta teoria da audicidade. Se quiserem compreender melhor, sugiro que leiam a obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, publicada em 2019, creio eu, e Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade volume 2, ou todos os volumes, publicado em 2021, se não me engano. E eu quero deixar esta reflexão filosófica, quero deixar esta semente para nós, sempre, antes de pensarmos em colocar um juízo lógico, em dizer que há um tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, é um absurdo, ou até para dizer que tem lógica, tem muito sentido, que é fantástico, percebemos que nós poderemos estar a ignorar a sustentação pela totalidade. Nós poderemos não saber tudo acerca da situação, da ideia, da teoria, da ideologia, e poderemos estar a julgar que não tem lógica ou que tem lógica sem ter os dados suficientes para poder realizar um juízo fundamentado e sustentado. E a sustentação pela totalidade. Pode ser utópico quando estamos a falar de coisas muito complexas, mas que há um princípio motivacional para irmos procurar a totalidade. Principalmente se queremos identificar congruências e incongruências. Como é que nós nos relacionamos com a lógica? Isto é muito importante, portanto, precisamos de uma micro lógica mas também precisamos de uma abordagem da macro lógica em que estes princípios que eu criei, a diversidade alimentar, congruência coletiva e a sustentação pela totalidade são muito importantes no meu entender. Porque nós acabamos por trazer a lógica para cima da mesa para analisar teorias, ideias e ideologias. Ah, não tem sentido nenhum, tem lógica nenhuma. ao dizer-me se não tem sentido, não tem lógica o que é congruente ou não é congruente, estamos a trazer de uma maneira ou de outra implícito ou explicitamente a lógica para cima da mesa. Portanto, fica aqui uma reflexão filosófica. 26 de março, sábado, 4 da tarde, Biblioteca Municipal de Vagos, a sessão de lançamento desta obra, um ensaio sobre a atitude filosófica. Tenho vários livros publicados, este livro também está publicado em formato digital, deixo tudo isso na descrição do vídeo e no canal do YouTube. Sigam-me nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, publico o vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, publico em vários sítios, no LinkedIn também publico. Tenho vários livros publicados, dou vários cursos online, cada aula a cada pessoa acerca de temas relacionados com a felicidade, com a felicidade da consciência, a felicidade aplicada à felicidade. Deixo tudo isso na descrição do vídeo, no YouTube. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e a crescimento do canal, até do meu Instagram, do Facebook, seja o que for, comentem, partilhem, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas, ajudem a partilhem, mandem este vídeo se acharem que ele possa ser importante para alguém refletir filosoficamente. Podem fazer doações, eu não tenho Peter.com neste momento, a propósito do canal no YouTube, e não só, podem fazer doações pelo MBA, pelo IBAN, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, que está no YouTube. Portanto, sigam-me no YouTube também, que é importante. Reflitam filosoficamente, reflitam sobre estas questões que eu abordei da lógica, como nos relacionamos com a lógica, quando nós realizamos lias lógicas, quando tem lógica, não tem lógica, tem sentido, não tem sentido, às vezes poderemos rejeitar, a priori, uma teoria que ao adotarmos, ao ganharmos consciência, ao concordarmos, ou darmos o benefício da dúvida, poderia contribuir para a nossa felicidade, e às vezes rejeitamos, e rejeitamos a possibilidade de sermos mais felizes porque rejeitamos uma teoria, às vezes de forma completamente preconceituosa, e é essa relação profundamente preconceituosa e deturpada com a realidade que eu quero deixar aqui, para reflexão e para desconstrução. Portanto, sejam felizes e cumprimentos, filosóficos.